Rick é o maior lutador de artes marciais de todos os tempos, e após ser preso injustamente, terá que passar por uma série de desafios e combates macabros pra sobreviver nesse lugar hostil. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos o filme A História de Rick, de 1991. Então preparem-se, é hora do recap! Após matar o chefão da tríade que causou a morte de sua namorada, o jovem Rick é mandado para a penitenciária juntamente com outros criminosos. Antes de ir pra cela, os prisioneiros precisam passar por um detector de metais, para que os guardas possam verificar se eles possuem alguma arma escondida no corpo. Quando chega a vez de Rick atravessar o portal, o sensor apita, e os policiais partem imediatamente pra cima dele com seus cacetetes. Porém o rapaz usa suas habilidades nas artes marciais para se livrar daqueles golpes, e após revistá-lo, os homens ordenam que ele faça um exame de raio-x. Nessa hora eles descobrem que Rick possui cinco balas cravadas no peito, e ainda assim, estava vivo. Quando questionado sobre o motivo de não permitir que o médico extraia as balas, ele afirma que deseja guardá-las como recordação. Em seu primeiro dia na prisão, Rick presencia uma cena de horror, onde dois presidiários se unem para espancar um homem sem que ele tenha feito nada de errado. Após lançar um coitado pra longe, eles continuam a sessão de pancadaria. Wildcat pega um carrinho de madeira que Ma havia confeccionado pra entregar ao seu neto quando saísse da prisão e quebra o objeto na cabeça dele. Revoltado com a violência gratuita, o homem tenta revidar, mas Wildcat é mais forte e consegue derrubá-lo com um único golpe. Um dos carcereiros ouve alguns gritos e aparece pra ver o que está acontecendo. Nessa hora, Wildcat afirma que seu colega caiu e se machucou com a lâmina de barbear. Mesmo vendo claramente que aquilo não passava de uma grande mentira, o carcereiro decide ir embora e deixa o homem ferido se virar sozinho. Ninguém naquele lugar tem coragem de intervir, pois arrumar problema com Wildcat significaria morte certa. Porém, Rick não é intimidado facilmente e decide dar uma lição naquele covarde. O rapaz coloca no chão um pedaço de madeira repleto de pregos e quando Wildcat se aproxima, ele coloca o pé na frente pra derrubá-lo. Ao ver o rosto de seu capitão perfurado e totalmente ensanguentado, Delator, como foi apelidado por ser um grande dedo duro, decide vingá-lo. No entanto, ao encarar Rick, o homem é tomado pelo medo e foge. Mais tarde, enquanto descansa em seu quarto, Wildcat planeja sua vingança contra o jovem que o atacou. Nessa hora, o Delator sugere que seu capitão peça a ajuda de Silly Lung. Segundo ele, esse prisioneiro estava com fome e comeu um cavalo inteiro dias atrás. Devido a essa situação, o homem está em quarentena. Sendo assim, Wildcat vai falar com um dos guardas e entrega dinheiro a ele pra que possa contactar Silly Lung no momento em que ele sair da quarentena. Enquanto Ma trabalha juntamente com outros presos, alguns policiais aparecem pra informar que, naquele mês, o homem não poderia ver sua família. Isso é uma represália por ter desafiado Wildcat. Apesar do homem implorar pra poder ver sua família, os carcereiros o ignoram e mantém a punição. Mais tarde, enquanto verifica as celas, um dos guardas encontra Ma enforcado. Diante de tamanha injustiça, o homem não aguentou a pressão e tirou a própria vida. Ao saber sobre o ocorrido, Rick se revolta e pede que os policiais ao menos retirem as algemas dele antes de levá-lo para o necrotério. Sua raiva é tão grande que o jovem começa a gritar embaixo da chuva e promete a si mesmo que, daquele dia em diante, irá combater o sistema corrupto e violento que impera naquele presídio. No dia seguinte, enquanto toma banho, ele é surpreendido pela chegada de Silly Lung, que, em troca de 30 quilos de arroz, estava lá pra matá-lo. Porém, quando o demente corre em direção ao Rick, o jovem acerta um soco poderoso em sua pança e rasga o abdômen daquele monstro. Ainda assim, Wildcat não desiste de sua vingança e usa um espeto de metal pra atacar Rick. O rapaz então bloqueia o golpe com suas próprias mãos e quebra os ossos de seu adversário. Em seguida, acerta um golpe na barriga do homem e também consegue matá-lo. Agora há dois monstros a menos naquele presídio. Nessa hora, dois guardas aparecem e levam Rick de volta pra cela. No dia seguinte, ele será levado até a cela do assistente do diretor daquela prisão. Enquanto medita em sua cela, Rick se lembra dos treinamentos de seu tio, que ensinou a ele tudo o que sabe sobre artes marciais e esteve presente durante todo o seu treinamento. No dia seguinte, como prometido, um guarda aparece pra levar o rapaz à sala de Dan. O homem é totalmente macabro. Ele possui um gancho duplo no lugar da mão esquerda e um olho esquerdo falso. Quando vê o Rick, o assistente pergunta onde o rapaz esteve nos últimos dois anos. Em sua ficha, havia a informação de que ele tinha desaparecido e, quando retornou, foi preso por matar um homem. Apesar dos questionamentos, Rick não diz uma única palavra, o que deixa Dan ainda mais irritado. Ele diz que chegou uma carta para o jovem naquela manhã e, dentro do envelope, havia a foto de uma mulher. Quando o rapaz se aproxima pra pegá-la, o homem perfura a mão dele com seus ganchos e garante que Rick ficará por muito tempo na prisão. Sendo assim, em uma hora ou outra, ele terá que falar. Em seguida, Dan pega a foto de Keiko, a falecida namorada de Rick, e começa a amassá-la. Nesse instante, o lutador é tomado pela fúria e ataca aquele homem. O assistente tenta se defender com uma arma, mas Rick consegue desviar da bala e ameaça dar um soco nele. No entanto, o rapaz decide apenas pegar a foto de sua namorada e ir embora. Minutos depois, Dan revela que, apesar de Rick não ter tocado em seu rosto, o soco foi capaz de machucá-lo. Agora que Wildcat está morto, os demais presos querem se vingar do delator. Pra isso, contam com a ajuda de Kuang, que pretende cortá-lo em pedacinhos. Porém, antes que pudesse se vingar de seus companheiros que foram dedurados por aquele cara, Kuang é impedido por Sha, que chega juntamente com Hai. Hai, o prisioneiro-chefe da Sela Norte, ordena que Kuang esqueça sua vingança. No entanto, o homem insiste em punir o delator por causa do que ele fez a Ma e vários outros. Sendo assim, Hai decide dar a Kuang uma lição e usa sua própria lâmina pra cortá-lo. Em seguida, o assistente aparece e leva o criminoso. Dan pretende usá-lo como isca pra atrair Rick. Na manhã seguinte, Kuang é acorrentado em uma estaca no pátio e Hai também está lá esperando Rick aparecer. Quando o rapaz chega, o criminoso o desafia para um combate. Eles começam a lutar e Hai pega uma adaga pra atacar o seu adversário. O homem joga sujo e lança cacos de vidro nos olhos de Rick. Agora o jovem não consegue enxergar e tem os tendões de seu braço direito cortados. Quando está prestes a ser derrotado, ele consegue arranjar uma distração a fim de ganhar tempo pra se recompor. Segundos depois, o rapaz está enxergando novamente e retorna pra batalha. Em um único golpe, ele arranca um dos olhos de seu inimigo e, em seguida, amarra seus tendões com a boca. Ao perceber que não poderia derrotá-lo, Hai decide usar a adaga pra tirar sua vida. Quando Rick se aproxima pra ajudá-lo, o homem arranca o próprio intestino e tenta enforcar o rapaz. Nessa hora, o jovem percebe que o único jeito de sair vivo é eliminando seu oponente. Então dá um soco certeiro na cara de Hai, o que é suficiente pra estraçalhar seu crânio. Em seguida, Rick arranca a estaca do chão e liberta Kuang. No entanto, o resgate chegou tarde demais e o homem já estava morto. Os presos se revoltam e vão atrás de Dan, mas são impedidos por sua gangue. O grupo é composto por três mercenários habilidosos que estavam lá com a missão de manter os encarcerados na linha. Porém, ao invés de lutar contra eles, Rick pega o corpo de Kuang e vai embora. Mais tarde, Rick encontra Sha, o afilhado de Hai. O rapaz está tentando usar uma folha pra reproduzir som e Rick tenta ajudá-lo. Ele diz que, pra que a melodia aconteça, é necessário enrolar a língua enquanto assopra. Nessa hora, o rapaz descobre que Sha teve sua língua cortada, portanto não poderia fazer o mesmo. Então Rick entrega a ele sua flauta. Dessa forma, o jovem conseguiria tocar sem dificuldade. De longe, Huang observa os dois e vê que, como agradecimento, Sha entrega a Rick algumas folhas de papoula, pra que ele possa usá-las pra tocar. O homem pergunta onde Sha arranjou aquelas folhas e o jovem aponta pra cela oeste. Mais tarde, Huang conta pra seus colegas que Sha os traiu. Quando o rapaz entra na cela, o trio ordena que ele mate Rick como vingança pelo que fez a Hai, e também como forma de provar sua lealdade. No entanto, Sha se recusa a fazer isso, e Huang decide cortar cada pedacinho de seu corpo e largar os restos do rapaz no pátio da prisão, pra que todos vejam. Quando encontra o corpo do jovem dilacerado, a Ira toma conta de Rick, e ele vai imediatamente incendiar toda a plantação de papoula da prisão. Huang aparece e percebe que todo o ópio que eles produziriam nos próximos meses foi destruído. Enfurecido, ele ataca Rick, atingindo a cavidade de seu coração. Em poucos minutos, o rapaz deve morrer, e o restante dos presidiários aproveitam todo aquele caos pra tentar escapar da prisão. Nesse instante, Rick se lembra dos ensinamentos de seu tio, e decide não abandonar sua missão de proteger os mais fracos até o seu último suspiro. Sendo assim, o jovem se levanta, e mesmo ferido, decide enfrentar o inimigo. De repente, Brandon aparece com suas agulhas, e usa as linhas para aprisionar Rick. No entanto, Taizan o resgata, e afirma que o rapaz não pode morrer, até que eles tenham as chances de duelar sozinhos. Um tiroteio se inicia, e a gangue precisa fugir. Taizan leva Rick de volta pra cela, e eles se preparam pra lutar. Nesse instante, todas as saídas são bloqueadas, e a sala começa a ser coberta por cimento fresco. No entanto, antes de ser petrificado, Rick consegue derrubar a porta, e resgata Taizan. Enquanto sobe as escadas, o cimento seca, e ambos ficam indefesos. Então, Dan ordena que seus homens retirem o concreto de Taizan, e prendam Rick. No dia seguinte, Dan e os guardas da prisão se preparam pra chegada do diretor. Os portões se abrem, e um homem desce do carro, juntamente com seu filho, que propositalmente, pisa no sapato do assistente, e cola um chiclete em sua testa. O garoto então continua sua caminhada pelo tapete vermelho, até o momento em que tropeça, e acaba caindo. Dan tenta ajudá-lo, e o diretor Warden pergunta quem foi que estendeu o tapete. Nessa hora, os guardas afirmam que o responsável por essa tarefa foi um dos detentos, e o Warden fura um de seus olhos como castigo por não ter estendido o tapete corretamente. Mais tarde, Dan conta ao diretor sobre o campo de papoulas que havia sido queimado, e o homem fica tão estressado que precisa tomar seus remédios pra se acalmar. Minutos depois, o assistente apresenta ao Warden o homem responsável por causar aquele incidente. Rick usa seus músculos pra se livrar do cimento que envolvia seu corpo, e agarra o diretor pela camisa. Nessa hora, Taizan quebra a parede e empurra o rapaz pra longe. O homem ainda não havia desistido de seu duelo, e o trio se prepara pra assistir a luta. O lutador de Kung Fu arranca as grades da cela, e prende os braços de Rick. Em seguida, acerta vários golpes no corpo do jovem, e pressiona sua cabeça contra as barras. Quando a batalha parecia estar vencida, Rick consegue se soltar das barras de ferro, e contra-ataca. Com um único golpe, o rapaz quebra o braço de seu oponente, e depois faz um buraco em sua mandíbula. O homem tenta revidar, mas o poderoso soco de Rick é capaz de destruir seu outro braço, e vencer a luta. Ao ver que Taizan não conseguiu derrotar o inimigo, Dan ordena que seus homens esmaguem Rick, e o teto começa a descer. Ao invés de sair pelo buraco que Taizan fez na parede, ou pelo buraco entre as grades, Rick decide ficar, e segurar a chapa de ferro, na tentativa de não ser esmagado. Com o objetivo de causar uma dor terrível ao rapaz, o Warden usa uma arma de choque potente pra eletrocutá-lo. Nessa hora, Rick cai no chão, e está prestes a ser morto, mas Taizan ainda está vivo, e segura a barra de metal. O homem está furioso, pois apesar de sempre ter sido leal, Dan pretendia esmagá-lo junto com Rick. Então o rapaz consegue abrir um buraco na grade, e fugir. Ele ainda tenta ajudar Taizan, mas o mercenário não consegue sair a tempo, e acaba sendo esmagado. Quando Rick finalmente tem a oportunidade de conseguir sua vingança, o diretor aperta um botão, e o buraco se abre debaixo dele. Em seguida, o jovem é acorrentado e levado para o pátio, onde todos os prisioneiros estão reunidos. O Warden, como punição, sentencia Rick a serem enterrado vivo, e seus próprios colegas deverão fazer o trabalho sujo. Aqueles que se recusassem seriam metralhados, então Rick pede que os detentos façam o que o diretor manda, e promete que irá sobreviver. A maioria dos encarcerados gosta do rapaz, mas todos precisam seguir as ordens de Warden para não serem mortos. O diretor anuncia que se Rick continuasse vivo após ser enterrado por uma semana, ele estaria livre, e Dan usa um tubo de madeira para permitir a passagem de ar. Durante todos os dias, seus colegas de cárcere torcem para que o rapaz sobreviva, e Huang passa o tempo inteiro vigiando o local para que ninguém apareça para ajudá-lo. Até mesmo um pobre cão é atacado e morto ao se aproximar do túmulo de Rick. Em seguida, o demente coloca os restos mortais do animal dentro do tubo de madeira, com o intuito de impedir a passagem de ar. Nos dias em que passa embaixo da terra, o rapaz se recorda do que aconteceu com Keiko. A garota estava caminhando à noite na rua quando viu alguns homens vendendo entorpecentes. Um dos criminosos consegue capturar a garota e a leva como prisioneira. No entanto, Keiko consegue fugir e vai parar no terraço da casa onde estava sendo mantida. Como não havia outra forma de escapar, a jovem preferiu se jogar do prédio a continuar sendo mantida como refém naquele lugar. Quando viu sua namorada morta, Rick decidiu se vingar e foi atrás dos responsáveis. Mesmo sendo baleado diversas vezes, ele conseguiu matar o chefe da gangue e saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. Sete dias se passaram desde que Rick foi enterrado e, como prometido, o diretor ordena que seus homens tirem o rapaz de lá. Para a surpresa de todos, ele ainda está vivo e consegue se livrar das correntes. Enquanto os detentos comemoram, Huang usa a escavadeira para derrubar Rick e, em seguida, dá uma voadora em seu peito. Os prisioneiros ficam inconformados com a situação, pois o diretor não estava cumprindo com sua promessa de deixar o jovem em paz. No entanto, os guardas impedem os presidiários de ajudar o rapaz e Rick é levado para a sala de interrogatório. Chegando lá, a sessão de horrores se inicia e Brandon usa uma chave de rosca para acertar alguns golpes no rosto de Rick. Enquanto o jovem apanha, o warden começa a interrogá-lo e pergunta onde o jovem esteve nos dois anos em que ficou desaparecido. No entanto, esse método não estava sendo eficaz e Huang toma as rédeas daquela sessão de horror. O homem enfia diversas lâminas na boca de Rick e, em seguida, cobre com uma fita para que ele não possa cuspí-las. Após inúmeros golpes desferidos, o rapaz tem o seu rosto completamente rasgado. O warden pretende levá-lo ao limite, mas quando arranca a fita da boca de Rick, ao invés dele responder o que o diretor queria saber, o rapaz cospe as lâminas na cara dele. Nessa hora, o homem fica tão enfurecido que seu coração começa a palpitar e ele precisa novamente tomar seus remédios. Como não conseguiu extrair nenhuma informação de Rick, o diretor ordena que seus homens o enviem de volta para a cela. Enquanto descansa, Fah aparece e entrega a ele um prato de comida. O jovem ainda estava acorrentado e não comia há uma semana. Antes de ir embora, o homem promete que voltará com mais alimento no outro dia, porém ele é flagrado pelo delator, que conta a Dan o que aconteceu. Na manhã seguinte, Fah é arrastado para fora de sua cela e levado até a prisão de Rick. Quando Dan chega lá e olha pelas grades, ele percebe que o rapaz não está mais dentro de sua cela e acredita que ele tenha conseguido escapar. Mas a verdade é que o Rick estava escondido no teto, aguardando uma oportunidade para se vingar. Quando Dan abre a porta, o rapaz agarra o delator e corta sua cabeça ao meio. Agora é a vez do assistente, que imediatamente tem seu único olho arrancado. Ao ver Fah morto, o jovem vai atrás de Dan, que acaba caindo das escadas e é encurralado. Os prisioneiros começam a atacar aquele demente e um deles arranca o braço do homem. Nessa hora, guardas armados aparecem e atacam os detentos, que revidam e os atacam de volta. Rick vai até lá para ajudá-los e espanta os seguranças. Em seguida, ordena que Dan o leve até o diretor. Enquanto isso, o Warden está decidindo o cardápio dos prisioneiros e decide moer o braço de um dos homens, que estava trabalhando na cozinha para servir no jantar. Nesse momento, Rick aparece e o diretor começa a atirar. Eles usam Dan como escudo para bloquear as balas, mas de repente, o corpo do homem começa a inchar e explode. Para piorar a situação, Brandon e Huang aparecem e começam a lutar contra Rick. No entanto, o rapaz consegue capturar Huang e quebra suas pernas. Ao ver seu colega em apuros, Brandon foge e é baleado pelo diretor. Após ordenar que um guarda leve seu filho para longe, o Warden começa a se contorcer e seu corpo cresce de forma monstruosa. Ao final da transformação, o homem fica com uma aparência macabra e desafia Rick para um duelo. O rapaz dá o primeiro golpe naquele monstro tenebroso, porém seu ataque não surte nenhum efeito. Ao invés disso, ele leva uma baita surra. No entanto, ao recordar os ensinamentos de seu tio, Rick usa a força de Warden a seu favor e consegue derrubá-lo. Logo depois, lança o corpo do monstrengo para dentro do moedor e o elimina de uma vez por todas. Tudo o que resta é a cabeça macabra daquele verme, a qual Rick entrega aos guardas. Como seu último ato heróico, ele quebra o muro da prisão com seus próprios punhos e liberta os prisioneiros que, em sua maioria, estavam lá porque foram acusados injustamente. E aí galera, vocês acham que o Rick conseguirá sair impune dessa ou sofrerá represálias por ter eliminado seus superiores e libertados detentos? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui no canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri